Olá gente linda, bem vindos ao canal do Bingo! Mentira, só por causa disso já perdi metade da audiência. Vamos lá outra vez. Olá gente linda, bem vindos ao canal Bolso Blindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Hoje vamos responder a mais uma pergunta que nos chegou ao canal e atenção, uma pergunta de respeito. Principalmente para a turma que quer poupar no IRS. Então vamos lá. Olá Diana, o meu nome é Maria e tenho rendimentos do anexo. É depósitos a prazo e dividendos de sociedades anónimas portuguesas. Nos depósitos a prazo um de 100 euros e outro de 50 euros e nos dividendos um de 3 mil, 2 mil e 1.800 euros. Alguma dica que possa ser adaptada a esta categoria? Uma vez que são capitais de empresas nacionais, já foi feita a retenção na fonte de 28%. Vi o teu último vídeo a falar sobre englobamento e fiquei a pensar, será que faz sentido? Obrigada! Então vamos lá para a turma que aterrou aqui de paraquedas e que não faz um pífaro de ideia do que é que se está aqui a passar. Vamos traduzir isto por miúdos. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos relativamente ao exemplo da Maria. Então a Maria disse que tem duas contas de depósito a prazo e que teve um lucro bruto de 100 euros e outra de 50. Portanto, automaticamente, sendo aqui em Portugal, as empresas fizeram, os bancos fizeram retenção na fonte, retiraram 28 euros no caso do total de 100 e 14 euros no caso da de 50 euros. E depois ela disse que tinha obtido dividendos em sociedades anónimas portuguesas. Portanto, na primeira 3 mil, na segunda 2 mil, na terceira 1.800. Portanto, à partida foi feita a retenção na fonte automaticamente de 840 euros no primeiro caso, 560 euros no segundo caso, 504 euros no terceiro caso. E isto corresponde a 28% de taxa paga por estes rendimentos. Portanto, o que acontece é, nós podemos englobar, optar pelo englobamento ou pelo não englobamento. Se optarmos pelo não englobamento, portanto, a Maria não iria precisar de fazer nada no IRS, uma vez que já tinha feito a retenção na fonte, já tinha pago 28% de imposto, estava tudo ok. Portanto, seria a diferença que ela teria de lucro. Agora, voltando a falar na nossa amiga tabela prática do IRS, que já vos falei algumas vezes, e que é super importante para entender a taxa que os nossos rendimentos vão estar sujeitos. E isto é importante para quem faz, então, o englobamento. Ou seja, é somado todos os rendimentos de todas as categorias que eu tenho. Categoria A, categoria B, categoria E, categoria J, como já falámos no vídeo anterior. E o valor total vai estar inserido num destes escalões. Para quem tem rendimentos a partir dos 20.261, ou seja, que paga taxas de 35%, 37%, 45%, poderá fazer sentido optar pelo não englobamento, uma vez que, neste caso, então, na categoria E, os rendimentos daqueles depósitos a prazo e dos dividendos das sociedades anónimas iriam ser taxados a 28%. Se optar pelo englobamento, e se o rendimento estiver na escala dos 14,5% dos 23%, pode fazer sentido, porque esses lucros obtidos no anexo E não vão ser taxados a 28%, mas a 23% ou a 14,5%. Agora, aparece aqui o segredo da história. Meus amigos, preparem-se, preparem-se, já tem o segredo. É um pequeno artigo muito simpático, que tem aqui um detalhe interessante, e que pode mudar a opinião de pessoas que estavam a pensar por não englobar, e talvez optarem pelo englobamento. que é o artigo 40-A do Código Circe, que tem aqui uma coisinha muito simpática, que diz Os lucros devidos por pessoas coletivas sujeitas e não isentas do IRC são, no caso de opção pelo englobamento, considerados em apenas 50% do seu valor. E agora é o momento que o pessoal fica a olhar para a tela do computador, a tentar entender onde é que isto pode ser benéfico. Meus amigos, isto significa dizer que no caso dos dividendos das sociedades anónimas, se a Maria optasse pelo englobamento, em vez de declarar 3.000, 2.000, 1.800, fazendo um total de 6.800 euros, a Maria só iria precisar de declarar 50%, ou seja, 3.400 euros. E sabendo que ela já fez esta retenção na fonte destes valores, possivelmente, com as deduções depois feitas à coleta, a Maria poderia receber aqui um pouco mais de IRS. Minha gente, fiquei até emocionada. Mentira, não fiquei nada. Mas isto serve para o pessoal ficar atento e abrir a pestana, porque pode conseguir aqui uns reembolsos através do nosso querido artigo 40. Na prática, como é que isto acontece no portal das finanças? Portanto, aqui é apenas uma nota, que quando estivermos a preencher, e vamos preencher agora, vamos usar o código E10 para os rendimentos obtidos em dividendos, e o código E20 para os lucros obtidos nos depósitos a prazo. Portanto, primeiro precisaria preencher a folha do rosto com os seus dados, E vamos, então, escolher aqui o anexo E, lembrando que no vídeo passado falámos do anexo J, rendimentos obtidos no estrangeiro. Aqui no número 4, aqui no quadro B, e vamos, então, preencher todos os dados que a Maria forneceu. Portanto, tive que inventar aqui uns números de sociedades anónimas para fazer o exemplo, para vocês entenderem. O número do titular, E agora, quero crer que já não vamos ter erro. Ok, vamos fazer uma simulação. Quero apenas que tenham a atenção que o valor rendimento global que aparece aqui foi apenas porque eu preenchi o anexo E, portanto, aqui sempre vai ficar o valor dos rendimentos totais de todas as vossas categorias. Aqui aparece o valor que já fizeram de retenção na fonte. As deduções à coleta são todas as faturas que vocês apresentaram e validaram em fevereiro no portal das finanças. E reparem aqui a taxa da tabela prática de IRS que é usada e que mostra como pode ser interessante optar pelo englobamento e pagar estas taxas em vez de pagar 28%. Portanto, vale a pena simular nos vossos exemplos antes de entregarem o IRS. E assim, quem sabe, conseguir aumentar o valor que vão buscar em IRS para poderem usar, às vezes, quem sabe, em algum investimento extra. E se de alguma forma este vídeo te ajudou, deixa o teu like, partilha com alguém que possa precisar desta informação, subscreve o canal e até ao próximo vídeo.